Olha, se você me der 10% de desconto, eu levo agora esse produto que você tem pra me vender. Não, 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 ou melhor, se você me der 25%, eu levo as duas peças. Melhor ainda, se você me der agora 50% de desconto, eu levo a loja inteira. Desconto, esse é o tema de hoje. Será que bons vendedores, bons gestores de vendas e bons lojistas, comerciantes, empresários, pra vender bem, eles têm que dar desconto? Quer entender a resposta dos profissionais de vendas do varejo, aqui no centro de Campinas? Que serve como amostra pra todo o nosso Brasilzão e fora dele? Então vem comigo, você tá no vídeo certo. Será que desconto é necessário pra você vender? Vem! Então meu amigo empresário, gestor de vendas e vendedor, estamos aqui na Digital Celulares, loja no centro de Campinas, ao lado meu grande amigo aqui, o Geraldo, inclusive o próprio celular meu, gente, eu vos confidencio, eu comprei aqui com ele. E eu fiz uma grande amizade, é um grande profissional, é um grande vendedor, gerente de vendas aqui de todo o centro urbano de Campinas. Pergunta que não quer calar, Geraldo. Pra vender bem, você dá desconto? Há toda uma negociação, pois a gente procura atender aquilo que o cliente espera. Na maioria das vezes ele tá procurando solução para os problemas dele, e aqui a gente procura resolver esse problema, porque além de fazermos clientes, nos tornamos uns amigos, como eu e você, ficamos amigos hoje. Andréia, bons vendedores, eles têm que dar desconto? Não, não tem que dar desconto. Tem que saber mostrar o produto, mas dar desconto não. Por que você fala isso? Então desconto não é bem-vindo para uma transação comercial? Não, ela é bem-vinda para uma transação comercial desde que o cliente exija isso. Porém, a gente não oferece desconto. O vendedor bom não oferece desconto. Pra vender bem, é obrigatório dar desconto? Não, não é obrigatório dar desconto não. É saber valorizar a mercadoria que você vende, né? Quanto mais você tiver sobre conhecimento do que você tá vendendo, mais valor você vai agregar e mais o cliente vai sair satisfeito, com certeza. José dos Santos, responde para a nossa audiência aqui da TV do Vendedor. Para ser um bom vendedor, você tem que dar desconto? Não, não exatamente dar um desconto, mas sim andar bem arrumado, né? E até conversar com o cliente também, dar atenção para ele. Às vezes eu tenho que ser até um psicólogo com o cliente, né? Principalmente com essa crise que a gente tá agora enfrentando financeiramente, né? Então, o diferencial dá uma super atenção a tratar bem o cliente. Isso daí que faz o cliente voltar novamente e indicar outras pessoas também. Isis, uma pergunta que não quer calar. Para vender bem, tem que dar desconto? Não, tem que atender bem. Você acredita que vendedores e empresas que só são focadas no desconto tendem a quebrar? É isso? Não, acredito que nem preço é tudo no mercado. Existe qualidade de atendimento, você tem qualidade de produto, você tem que saber posicionar o produto, o cliente entender o que ele quer. E aí você consegue realizar uma boa venda e fidelizar o cliente. Então, na sua opinião, desconto é só segundo plano? Primeiro, atendimento? Faz parte, mas é o segundo plano. Me fala um negócio e fala para a galera do outro lado da telinha. Para ser um bom vendedor, tem que dar desconto? Sim, tem que dar desconto sim e fazer com que o cliente goste do produto, identificar os produtos que o cliente gosta. Primeiro, comprar qualidade e depois dar o desconto para o cliente. Porque não é só o desconto, mas sim um produto de grande qualidade. Aí sim, dar o desconto para ele e dependendo para ele voltar à loja também. Se não der desconto, não vende? Sim, se não der desconto, não vende. Ainda mais na crise que a gente está vivendo hoje, a gente tem que dar o desconto e vender o melhor produto para o cliente. Uma boa venda pode existir desconto, contanto que você também não venda com prejuízo, é isso? Sim, sim. Mas em tudo se tem o desconto moderado, como a gente faz aqui. E procurar, na maior parte, atender aquilo que o cliente deseja. Não só sair satisfeito com a compra, mas sim com os valores da venda também. Erros que você percebeu de vendedores brasileiros? Eu acho que o maior erro do vendedor é não conseguir pesquisar o cliente certinho e buscar as melhores opções para aquele determinado cliente. E Flávio, me fala uma coisa. Se você estivesse contratando hoje um vendedor aqui para o Grupo Marabras, características, adjetivos desse vendedor que não pode faltar para fazer parte da equipe do Flávio, gerente de vendas? Sim. Seria uma pessoa aguerrida, esforçada, com batedora de cota, que vai para cima, que abre todas as objeções. Fazer aquele sininho ali, disparar direto? Fazer o sino disparar direto. É uma pessoa que vai para cima, pesquisa bem o cliente, que consiga realmente realizar os sonhos do cliente. É, e agora a gente está aqui no Surferware, na oficina, ao lado do Yuri. Yuri, um grande profissional de vendas aqui. Yuri, mesmo você sendo um profissional de vendas, qual, na sua opinião, você acha que é o principal erro de um vendedor? O pior erro de um vendedor é ele achar que a venda já está concluída. Porque, assim, você acha que está fácil uma venda, mas não é bem assim que o cliente quer. É o que o cliente oferece para você. Então, eu como vendedor, eu tenho que saber o que o cliente quer primeiro, não que eu achar o meu achismo. Eu acho que é isso. Legal. Então, quando você fala que já achar que o cliente quer isso, é até uma postura arrogante do vendedor. É o vendedor não entender o comportamento do cliente. É o vendedor ser empurroterapia, aquele cara que é tirador de pedido. E não é isso, né? Não, não é isso. É saber o que o cliente busca na loja para melhorar o seu desempenho na hora da sua venda, entendeu? Tipo, tudo bom? O que você quer? O que você deseja? O que você procura? Vamos lá, vamos... Entendeu? Não é empurrando, ah, tem esse, esse aqui ou outro. Porque, assim, você deixa o cliente muito tímido. Muito tímido. Show de bola. Gente, é isso que nós acabamos de aprender com o Yuri aqui. Antes de querer vender, faça um bom relacionamento. Vai lá e venda, vai lá e aja. Com muito BZ, né, Yuri? BZ. É isso aí. Resumo de tudo isso. Para vender mais, preciso dar desconto? A resposta é depende. Por que depende? E número um, a gente deve saber que a última carta na manga de um vendedor é o desconto. Desconto é a última artimanha. O duro é você se deparar com vendedores que, sem você pedir desconto, eles falam, ó, o preço é esse, mas eu já te dou 15%, 20%, 30%. Essa é uma maravilha você como comprador. Mas a grande sacada desse vídeo de hoje é você entender que desconto é a última artimanha. Um bom vendedor, ele foca no valor e não no preço. Um bom vendedor, ele vende experiências, vende benefícios. Ele não vende só características, ele vende benefícios. Então, entenda, meu amigo vendedor, vendedora, que vende produto ou serviço. Você vende um lifestyle, um estilo de vida. Você vende exatamente um conjunto de atitudes que aquele cliente está buscando em você. Até porque, cuidado, se você está querendo só vender produto, produto o cliente esquece. Experiência não. Portanto, desconto, meu amigo e minha amiga. É seu amigo, mas o último dos amigos na sua negociação e no seu fechamento. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um likezinho aqui embaixo. Comente, compartilhe e principalmente também não esqueça de apertar aqui o sininho de notificação. É o barulhinho que você está escutando. Para você receber as notificações dos próximos vídeos. E também lembre-se que o nosso trabalho é fazer da sua convenção de vendas um evento inenarrável, inesquecível, épico. E lembre-se também que todos esses DVDs e livros podem estar aí, na sua biblioteca da sua empresa. Acesse agora shopdovendedor.com.br para você investir no sucesso do seu sucesso e no sucesso da sua equipe comercial. Um forte abraço. Vai lá e aja. Vai lá e brilhe. Vai lá e venda. Com muito BZ. BZ. BZ, BZ, BZ. Muito brilho nos olhos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto